A carreta, ele perdeu o controle e invadiu a parte central de uma rotatória na rodovia lá em Campestre. O homem, olha só, o homem estaria com um surto psicótico. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital. Bixe Maria, põe no ar. A carreta subiu na parte central da rotatória na MGC 267, em frente a um depósito de café em Campestre. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, testemunhas contaram que o motorista estava dirigindo em alta velocidade e teria invadido a contramão de direção em vários trechos da pista. O homem foi encontrado com o apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o motorista de 41 anos estava confuso e contou que fez uso de medicamentos controlados. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. De acordo com os militares, o homem estaria em um surto psicótico. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. A carreta foi removida ao pátio credenciado do DETRAN. Ainda de acordo com a polícia, a documentação do motorista e da carreta estava em dia. Ali, sei lá, o que aconteceu ali. Ele está num surto, que foi falado aí. Passaram para a caminha da polícia, mas ele entrou com a... Olha a força aqui.